Música Estamos aqui com o vereador Jean Hubert E hoje ele vai falar sobre as sugestões que ele deu na sessão ordinária de hoje Em relação às taxas de esgoto que a Embasa tem proposto para a cidade de Paulo Afonso Ele falou sobre a questão administrativa e sobre uma ação civil pública Que foram as sugestões que ele deu aqui hoje Hoje nós recebemos na casa o advogado, o grande advogado de Paulo Afonso Luiz Neto Que veio tratar sobre o assunto da tarifa que é cobrada da Embasa do Esgoto Explanou, muito bem explanação E quando nós, na minha fala, eu deixei bem claro que está pacificado no Supremo Que hoje é tarifa, natureza jurídica desse tributo É tarifa cobrado por funcionário de economia mista, a Embasa E um contrato de concessão que precisa urgentemente ser revisto E eu coloquei, é uma preocupação minha desde que entrei nessa casa, esse assunto Então, eu explanei que existe uma proposição aqui na casa Nós precisamos apresentar o quanto antes Para autorizar a Embasa Que se faça o plano municipal de saneamento básico Para que possamos nos debruçar Nesse plano municipal apresentado pela Embasa E possamos contra-argumentar também Naquilo que precisamos No que se refere ao serviço Que esse plano municipal vai oferecer Esse seria um caminho Esse é o caminho administrativo O quanto antes Tratarmos dessa autorização Para que a Embasa faça esse plano municipal de saneamento O quanto antes Para que possamos, junto com o Poder Executivo Discutir o contrato de concessão Onde trataremos de questões Sobre esse contrato Sobre a questão da concessão ou não da água Através de audiências públicas Que serão aqui tratadas no município de Paulo Afonso A outra questão que foi levantada É o caminho da via judicial A via judicial Através de ação civil pública Que será aqui Enfrentada pelo jurídico da Câmara Discutindo a questão da isonomia Porque hoje se cobra tarifa em alguns bairros E outros não Então uns estão pagando E outros não estão pagando Outra questão É da formatação da alíquota Que se cobra nessa 80% Na questão do saneamento básico E esgotamento sanitário E ao invés de se cobrar em cima desse pressuposto Está se cobrando em cima do volume de água Que está equivocado Então eu me debrucei sobre o assunto E coloquei hoje na minha fala Que nós devemos entrar o quanto antes Com a via judicial Através de eliminar de providência Para que suspenda o pagamento Dessa cobrança, dessa tarifa Até que se discuta A forma administrativa Mais isso Com a viajar E a forma administrativa É Londra